É você, amigo? Não é você. Vamos gritar mais pra frente lá. O bispo Eilford era muito impetuoso em defesa do seu Deus. Era um homem de amor insuperável, versado na Bíblia. Uma danesa pisa no calçamento da casa de Deus, em busca da redenção de Cristo, espero. Seu Cristo pode esperar a vez. É você quem eu vim ver. É mesmo. Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Você conhece essas palavras e sabe porque as falei. Sim, mas ainda não estou satisfeito que você é a pessoa pra tarefa pela frente. Como Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recite as façanhas de Cristo em ordem. Só assim você irá até meu Senhor. Não, não é possível isso, velho. Nossa, cara, na moral, velho. Eu vou voltar agora. Onde eu posso prender vocês? Devo dançar sua música? Diga-me quais os passos. Em livros se encontra tal sabedoria. Havia muitos na Inglaterra, antes dos daneses incendiarem as igrejas. Ainda alguns. Ou talvez uma alma mais pia, precisando de caridade, te recompensará com uma lição. Quais foram as façanhas de Cristo? Quais são? Não. Ele se banhou no rio, então um banho gentil os aproxima do seu Deus. Seu corpo foi para a terra e sua irmã chorou. Ele ressurgiu dos mortos? Belo truque. Não é fácil de fazer. Nem treinando você consegue, filho. Ahn, esse que já li aquele ali também. O deus deles lhes traz luz, como Baldur. Luz tão radiante quanto o sol do verão. O início está na água, o meio através da luz. O fim está no solo. Recite as façanhas de Cristo em ordem. Ele foi purificado no rio. Deus respirou sobre a água e no rio Jordão ele foi purificado de todos os pecados. Seu batismo. Aí veio o sol. Na montanha seu rosto brilhou e então se tornou luz. Sua transfiguração. E depois... Esse daqui. As mulheres chegaram com oferendas, mas não o acharam quando olharam entre os mortos. Sua ressurreição. E Jesus disse... Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir nunca caminhará em trevas. Bem colocado. Acabaram os enigmas? Não cabe a mim decidir, pois não sou eu quem chamou você. Se me seguir, levarei você até ele. Vamos lá então, né amigão. Resolvi seu enigma. Agora só recebo o silêncio. Quem devo encontrar? Até um tolo quando fica calado é considerado sábio. Caralho, velho. Que grosso da porra. E homens são conhecidos pelo seu discurso. E estúpidos pelo seu silêncio. Silêncio. Sua tagareli se ofende a Deus. Chegamos. E essa voz mudou do nada. Que Cristo, cujo terror assusta as multidões desleais, faça comigo um pacto forte. A lição de Deus foi elucidativa? É o rei Alfredo? Seu Deus teme a morte como os meus. Aprendi que seu Deus teme a morte como os meus. Como qualquer homem. Mas por meio do nosso senhor, podemos alcançar a vida eterna em sua presença gloriosa. Talvez tenha ignorado esse detalhe. Os padres em Winchester têm a mesma habilidade em fazer drama? Arrisca sua vida, rei Alfred. Eu a convidei aqui para falarmos em pé de igualdade. As leis danesas de hospitalidade não se aplicam em Wessex. Você presenteou a guerreira Fulk, aquela cadela da Ordem dos Anciões, a minha e ao... Fulk é inimiga de Wessex. Mas parece que alguém já removeu sua ameaça das minhas mãos. Se não ficou sabendo que fui eu, agora sabe. Impressionante. A Ordem dos Anciões acabou muito prejudicada ao perdê-la. O quanto você sabe sobre essa Ordem? Apenas isso e um pouco mais. Essa carta, assinada por alguém que se diz um pobre amigo soldado de Cristo. Alerta para uma trama contra a minha vida. A Forca, a Pena e a Adaga, três homens ávidos por matar. Opa, estou precisando matar três homens mesmo. O Bispo Eulfert está morto. Ele era a Adaga, até onde eu sei. E um humilde servo do seu Deus. Isso deve doer. Ainda, sua morte fortaleceu a comunhão cristã em Winchester. Rezo para que as mortes dos seus colegas façam o mesmo. Deveria deixar a Ordem te matar é uma boa, mas não. Não, essa aqui mesmo, foda-se. Devia deixar a Ordem te matar, aceleraria nossa conquista da Inglaterra. Você pode remover os órgãos do Estado, mas o câncer permanece. Então prometa uma recompensa digna, o peso de um rei saudável em prata. Muito bem. O quanto puder carregar. Essa manhã, meu baile, Goodwin, não estava no seu posto. Você confia nele? Goodwin estava seguindo as pistas dadas nessa carta quando desapareceu. Onde o viram por último? Na sua casa, perto do Portão Oeste. Talvez encontre algo lá. Reivor, comporte-se enquanto for visita. Minha cidade não é um campo de batalha. Ainda não, Grande Rei. Mas o dia chegará. É só você falar pros seus guardas e me atacar, assim que me vê. Porque é assim que funciona na cidade. Tapou, ganhei muita pista, velho. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acredita-se. Acreditar não é verdade. Aí esses três vão me dar a pena pescar aqui, o rastelo, e depois desses três eu acho que ganhei a pena pescar aqui. Aí fechou. Assim esperamos né, vamos ver Preciso achar esse bairro em tudo Quebrar a janela mesmo, foda-se Fazer só mais essa parte aqui e depois fica pra outro dia fazer duas... Duas regiões aí né, fiz três hoje Porque senão é muita coisa, tá louco Cansado já de ver... Tanta história boa num dia só velho, muita emoção Não consegui sobreviver se eu fazer mais uma Um mago cheio de espírito, eu providencio para você As crianças lutando aí Olha lá Os caras só queiram atacar mano Aquele céuinha corajoso, prendeu o homem do Alfred Quem governa o Winchester afinal? O Alfred é o rei ou não? Bom você é que não, isso com certeza Então fique quieto e faça o que mandam Cala sua boca tá? A menos que queira que os seus apodreçam no forte Tudo o levado e guardas seretando por aí E pra onde será que o teriam levado? Eu vou mexer no seu laguinho de pato Alguém discorda de Alfred, educando o povo de Winchester O povo de Winchester Alfred nos faria engolir sua reforma Tiraria seus filhos de sua família Para perder tempo com companheiros chamados homens de Deus Para que? Para que consigam ler nos evangelhos Escrever seus nomes e instrume Educação para todos Um brado vazio quando se passa fome nas ruas Ou se morrem nas mãos dos saqueadores ndaneses A verdadeira iluminação no virado rei Esquálido, vira da ordem Uma pena Realmente uma pena Papéis jogados no fogo Godwin cobrindo seus rastros Ou guardas destruindo evidências Você tem sido uma pedra no meu sapato por tempo demais, Godwin Para de bisbilhotar Ou usarei a minha considerável influência Para ter que afiá-lo na guardição Então nem mesmo seu débil rei poderá resgatá-lo A forca Tigelas quebradas Comida espalhada Levaram-o à força Deve haver uma guarnição na cidade Uma luta violenta com os guardas Devem tê-lo levado para a guarnição de Winchester Bah É aqui que ele tá? Um pouco mais pra frente. Mas aqui já era restrito. Socorro! Alguém me ajude! Apareceu bem na hora, na frente. Seja meus olhos, Zoe. Como eu vou entrar aqui agora? Porque ele não dá pra escalar... Só pelo portão da frente mesmo. Se é que existe um. Tá trancado ali. E a chave está ali. Nenhum jeito de descer aqui. Nenhum jeito de descer. Ah, não, não. Não. Queria pegar a chave ali, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por ali! Não, não. Meu Deus! Entra aqui! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos. Não deixa nem o cheiro aqui! Um, de... Eu gosto de trancar essa parte de baixo também, pegar a chave. Quer ver? Eu fui, vou des... Não tá não. Deve estar bloqueada do outro lado. É claro que está, né? Toda porta desse universo é bloqueada. Não nos deixará perder. Seu fim está próximo. Juntos, rapazes! Vamos conseguir! Sopra! 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 pela terra minha amiga. Paredes grossas e guardas obtusos. Lugar para manter um homem valioso. Oxi. Oxi. O baile Selwyn ordenou execuções por pequeno furto e difamação. Marido e mulher a serem executados em breve. Deve haver barras do outro lado. Sempre tem. A única certeza na vida que temos nesse jogo é que tem barras do outro lado. Uma danesa em Winchester? Tempos esquisitos. O rei Alfred me enviou, implorando de joelhos para eu achar uma pessoa. Conheço o Alfred muito bem para detectar uma mentira. Se ele enviou você, estava de pé e de queixo erguido. Estava mesmo. E você é quem eu vim procurar, Gordwyn. Sabe por quê? Se tivesse que adivinhar, para encontrar os hereges da Ordem dos Anciões e enterrá-los. Até Deus precisaria de uma pá. Então onde cavamos? Minha investigação deve ajudar. Se ainda não a queimaram, deve estar aqui por perto. Vou achar a investigação. Vá antes que descubram que o lobo escapou da jaula. Nos vemos do outro lado dos muros. Lá em cima. Eu estou com medo de estar aqui. Vejo uma trava de porta aqui, mas não consigo acertar pela trava da porta. Embora eu tenha visão para ela. É da que dá. Aqui. Aí daqui a gente sobe. Vai se danar! Fique bonito essa! Alguém construe! A investigação de Gudo encontra a ordem. A perna catedral, o lugar estava todo revirado e as presidências tinham sumido. Quatro pessoas apresentaram informações sobre a identidade da forca. Todas tiveram um fim horrível. Dois foram enforcados na praça por acusações banais. Um foi encontrado morto, supostamente depois de uma briga de bêbados. O outro fugiu. Sobre os dois enforcados, a forca deve ser outro baile. Eu tenho certeza, só nós temos o poder de julgar as pessoas de Winchester. Ele, a forca, é uma figura pública. Ele abertamente se opõe às reformas do Alfred. Não é até que eu vou registrar minhas suspeitas aqui. A investigação se continua em muitas outras páginas. Tá certo. Não, o Alfred, ele quer que eu mate os caras da horda que estão na cidade aqui. Querem matar ele. É isso que eu vim fazer. Tô buscando pistas. Eu matei boa parte da galera aqui também, que se foda. Não, não tinha muito o que fazer. Não, não tinha muito o que fazer. Não, não tinha muito o que fazer. Você não me dera a saia do Alfred. Agradeço por sua ajuda. Jogada descarada. Prender o baile preferido de Alfred. Nessa tal de ordem, não passa de um bando de demônios. Demônios que rastejaram e se infiltraram em cada fenda do seu país. São perigosos. Não perguntei seu nome, não é? Eivor, do clã do Corvo. Flagelo de Mércia, se não me reconhece por esse nome. Bem, Eivor, quando os três hereges arderem no Monte de Cinzas, vamos beber juntos e compartilhar nossa aversão por Mércios como velhos amigos. Alfred acredita que a adaga morreu. Alfred acredita que pelo menos um morreu. O bispo Eilford era a adaga. Droga, o Winchester chora a morte do assediador de Freira. O que pode me dizer sobre a pena? Achei isso pregado numa porta. A pena impunha palavras como uma faca. Uma disputa de tutela. Conversa elegante com intenção contaminada. Vou investigar mais. Sabe sobre a Furco? A Furca, o que sabe sobre ele? Deve ser outro baile, certeza. Só nós temos o poder de cumprir a justiça. E esse aqui desfilaria com justiça arrogante. A Furca mandou te perder. A Furca mandou te perder. Ele deve controlar a lei. Pegadinha. Canal bom. Baile o Selwyn? Claro. Aquele porco espinho aplica apenas como um martelo em Winchester, executando pecadores com acusações espúrias na praça. Poderia ser outro? É ele. Ele é o único que se encaixa. Ponha um fim nesse terror, hein. É um prazer. O cara já falou assim, mano. Aquele maluco ali, foda-se. Selwyn veio de uma família rica e está acostumada a comandar serviçais e servos. Ele nunca perdoa os vícios de seu pai de beber, apostar e atrasar de mulheres e dissipar a furuza da família. Ele veio sua linhagem com desgosto e vergonha. Ele teve que lutar para se livrar de sua sujeira e abandonou a decrepidão de moral que resulta em dar liberdade aos fracos. A ordem lhe deu controle, determinada a salvar as pessoas de si mesmas. Ele tomou para si a tarefa de aplicar a lei, proclamar julgamentos e livrar o mundo da influência humana. Ok. Esta é a sua última vez! Me dê a quinquilharia do Alfred ou vou urinar no seu laguinho! Sufocando a furuza! Está aqui, né? Vamos ver o cara matando alguém de novo, que é sempre assim né? A gente vê o cara matando e só depois que a gente tenta matar ele. Vai entender porque. Cidadãos de Ben de Winchester, abram os olhos. Vejam como os ideais nobres de Alfred são prejudicados nesse lodassal de efluvio humano. Os prisioneiros que antes de vocês não seguem as leis de Alfred vivem acima delas. Eles chafurdam em merda, guiados apenas pela sua perversidade. O Hilbert aqui, a cabeça confusa pela cerveja, falou em verdades do bispo Alfred, servo Pio de Winchester, que agora está gelado na sua sepultura. Alfred não era homem de Deus, ele a terá pelos pecados. Sua esposa é reclamona, Hilbert. Tem algum homem aqui que não passou ferrão nela depois que viu aquele mel podre na colmeia? Quando vai parar, Selwyn? Quando toda Winchester sucumbir a sua justiça? Né, amigão? Você é o próximo. O Winchester tem sua justiça, Hilbert. Que Deus tenha piedade da sua alma cancerosa. E o Ivor assistindo de longe. Só vou esperar aqui ele matar todo mundo e depois eu vou lá ajudar. A espada do cara está limpa. Como, velho? O cara matou o maluco e a espada está limpa. Não se pode caluniar e continuar com a língua. Não se pode lidar com o frimento pelas ruas, zombando das leis, dos éditos do rei. Portanto, eu pergunto. Quem tem o direito de determinar o destino dos perversos se não o bom povo de Winchester? Sou apenas seu humilde servo. Cala a boca. Ah, é tão bom. Tão bom, missão simples de assassinato, né? Se o jogo fosse só esse seria tão bom. Você perverte a justiça. Quem ousa executar a forca do rei? Não é em nome de Alphold que você realiza o seu trabalho. Você é o executor da ordem. Você espiou pelo véu, mas não vê com clareza. As leis de Alphold são o delírio de um escravo. Ele oferece a pedintes imundos um lugar à sua mesa, onde os dóceis devoram os fortes. Quem melhor para julgar o destino dos muitos miseráveis se não os poucos fortes? A fim de proteger seu povo, precisa vestir uma luva de ferro. Você enfia os calcanhares nas costas de homens livres, não em quem merece. A ordem condena todos os homens à dor, pois todos não passam de uma sombra da perfeição que devíamos conhecer. A perfeição dos anciões. Essa corda é sua, amiga. Você é só um homem, um galho. Um galho seco de uma árvore moribunda. Alô, YouTube. Alô, YouTube. Não é suicídio se acorda e se mexe sozinha, tá? Só visanei, né? Antes que eu tome banho. Tenho que encontrar, Guto. Ver o que você... A corda se mexe sozinha não conta como suicídio. A regra é clara. Vamos colocar aqui e... Exatamente. Execução não é suicídio. Tem alguém mais ponto ainda. Tem alguém mais ponto ainda. Tem alguém mais ponto ainda. Vamos falar com o Goodwin. Pistas da ordem. Pistas da ordem. Pistas de quem? Do rastelo. Mas ela trabalha nas ruínas de uma igreja. Ah, não tem cara de igreja. A gente fala do chapéuzinho aqui. Tenho que encontrar Guto. Ver o que ele descobriu sobre a pena. Vamos! Tony, seja minha guia. Quem não está lá? O infante é a Daly! O infante é a Daly! O infante é a Daly! O que ele descobriu sobre a vida? Oh! O que ele descobriu sobre a vida? Vamos lá, faltam dois, depois o outro membro e depois só o pai É triste que nem todos os membros da ordem ganham essas partes importantes numa cutscene As vezes você só chega ali e mata o cara, foda-se, principalmente os caras levam mais altos E saiu andando ainda, mandou essa e saiu andando, foda-se, pro rei Se a forca tiver morrido mesmo, podemos ficar um pouquinho felizes? Pô, acertei o pescoço, eu acho que ela morreu É, só fiz o que você pediu, amigão Só fiz o que acordamos, Alfred Se sua coroa ficou pesada, posso tirá-la de você com prazer Que? Mas nem eu uso a coroa, cadê a coroa? Ah, perdoa meu surto Deus plantou em mim um ardor, mas a prosa inglesa é um instrumento muito mal utilizado Queremos o melhor para os nossos povos, não é, Eivor? O seu e o nosso? A pena permanece, o que sabemos? O declínio do ensino tem sido suave em Wessex Valorizamos a função dos sábios, mas negligenciamos o estudo da sabedoria A pena se aproveita dessa falha Descobriu algo mais sobre o bilhete que encontrei? Sim, a pena está recrutando as crianças de Winchester para lutar Agora sabemos por que crianças correm pelas ruas, ferozes e sem supervisão Posso falar com algumas, ver aonde me levam? Ótimo, me encontre na taberna quando acabar E tente não matar nenhuma delas de medo Ela tem um ponto Estou te vendo Venha Sei lá, só peguei, senhora Que história triste Fique com isso, talvez te mantenha longe das ruas e de encrenca Pra mim? Oh, obrigada O dinheiro não me falta, eu não uso pra nada, foi de boa Tentinha ágil? Você vai me levar até a pena? Me solta, seu imbecil! Pare de resistir e devolva essa maçã! Maçã! Eu não peguei nada! Se ele cair, Deus vai te castigar! Roubando maçãs, é? Frutas não alimentam em face de crescimento! Tem galinha? Não tem, mas talvez possa me dizer o que sabe sobre a pena? A pena? Deus me segue, que coragem! Encontre Owen e o Egbert, eles veem tudo! Pare com isso, seu bumbão! Se ele cair, Deus vai te castigar! O que aquele garoto está fazendo lá em cima? Lá em cima de onde? Ele é tão corajoso! Ah, agora que eu vejo! Como um jovem rei alto! A cara dele vai quebrar igual o ovo de uma galinha! Vai que é sua, Egbert! É só você pegar! Aqui é alto! Por que é tão alto? Se eu morrer, diga a ela que eu só penso nela! Pare com isso, seu bumbão! Deixa eu falar com o jovem aí! Vou mostrar pra ela que eu amo ela! Ou morrer tentando! Deixa de ser gadão, cara! Fala comigo aí! O que veio fazer em lugar tão alto? Não tente me impedir! Eu vou pegar aquela flor e mostrar pra ela o quanto eu a amo! Uma escolha corajosa, amiguinho! Mesmo se eu me esfatifar no chão igual a uma ameixa meio podre, eu só tô recuperando o fôlego! A subida foi difícil, mas eu... Eu... É... Com o leão! Com o leão, é? Quem sabe eu pego ela pra você? Eu ia detestar ver uma chama tão feroz se apagando! Bom, se você insiste... Mas eu poderia pegar se eu quisesse! Fique sabendo! Que flor, hein? Que flor... O que é isso aqui? Aí, então, Fledg, seus olhos são como uma puça de água da chuva profunda. Seu cabelo é como a barba do bode que mais gosta. Quando te vi caminhando na praça, meu coração doeu como naquela vez da dor de dente. Eu mastigaram um nabo podre. Eu te amo, você me ama. Por favor, responda com sim ou não. Eternamente, seu, é Zoberte. Famosinha carta de criança. Se me ama, pisca. E que flor que ele tá falando, meu irmão? Aqui? Meu santo! Viu só aquilo? Deus enviou um anjo para a ex-oberte. Já acabou! Ele caiu! Meu paizinho do céu! Eu nunca disse pra ele que o amava. Se eu soubesse que era tão fácil... Ela tá mandando um passinho aqui. Ai, jovens. Até o Flê? O que você diz para o menino educado? Muito obrigada pela flor. Ela é muito linda. Agora nós estamos prometidos. E eu vou crescer e ser um grande rei. E você será minha donzela. O que você diz, filha? Acha que ele é um pretendente digno? Ele correu riscos para declarar seu amor? Direi ao meu marido, o rei, que você pede a mão da nossa filha. Quando você for um pouco mais velho, claro. Venha, querida. Santo gado de Noé, você deu mesmo a flor, vala princesa. E agora estamos prometidos. Achei que era para falar com as crianças para fazer essa tangueta aí. Caramba. Tem que dar as mãos de Gruner. E às vezes depois tem que rezar também. Adeus, adeus! Eu achei que era evento do bagulho, mas não era nada a ver. Não tem nenhuma criança para falar. Tá, aparentemente apareceu duas. Por Deus! Vocês vão incendiar o Inchester! Capeta Rechonchudo, você não me pega! Ah, que Deus me ajude! Preferiria voltar a limpar a Strumen Malvern! Mas ainda falta você. Tem que dar as mãos de Gruner. E às vezes depois tem que rezar também. Adeus, adeus! O que você vê, velha amiga? Tem que dar as mãos de Gruner. Hum, hum. Eu estou vendendo! É, a Super Nani ganha dinheiro nessa cidade aqui. Tem que dar as coisas. Surpreendido, meu f***. Foi um choque, né? Tá stolen over. Você de novo? Não vem meter o pedelho. Alwin, não é? Você brande fogo como o flamejante Jotna. E estava queimando quando eu achei. Em dias quentes como esse, as coisas pegam fogo. Então? Corajosa, hein, amiga? Corajosa, hein? Não sei bem. Parece uma velha que rolou na merda com todas as outras porcas. Um porco de vestido, talvez? Não é muito inteligente. Pois é, é boa sorte para subir de volta agora. Mas uma hora você consegue, cara. Confia. A sua hora chegou! Eu vou pegar e parar o seu jumento. Cara, ele não é uma bica. O que é isso? Eu vou esperar para você. Deixa quieto aqui, guarda. Estava brigando com esse cara. Estou procurando a pena, amiguinha. Então pergunto a vocês, as abelhinhas operárias. Nós? Trabalhando pra pena? Está sabendo bem. É mesmo? Sou inocente como uma ovelha. Eles eram os bandidos da pena e você os matou. Eu não queria estar no seu lugar. Parece que você me deve sua vida. Essa aqui é corajosa e forte. Talvez possa nos ajudar. Então vocês não trabalham pra pena? Roubamos pra sobreviver e ficar longe das garrafas. Realmente uma pena isso, hein? Mas sabem onde posso encontrá-lo. Eles surgem dos esgotos como ratos. Vai, dá o que você pegou. Talvez ela possa nos salvar. Machave? Boa sorte, Danesa. Tente não se estrupiar e tal. A igreja não é lugar para uma mulher inteligente. Essa foi uma lição que Hilda aprendeu muito cedo em sua vida. Órfã, aos seis anos de idade, ela encontrou a briga em um monastério. Porém, enquanto os jovens iniciados passavam seus dias estudando e rezando, ela era relegada à cozinha. Ela começou a escutar pelas portas, esconder-se nas sombras e subornar os monres com segredos descobertos. Pedia apenas que lhe ensinassem as coisas que importavam. Ler, escrever e compreender o latim. Na igreja, sua inteligência voraz foi a sua ruína. Na Orne, foi uma revelação. O bispo, em oferte, viu o valor não apenas em sua mente afiada, mas também em sua crueldade. Ela logo criou uma rede de crianças como ela mesma, rápidas e perspicazes. Mãos pequenas para praticar roubos, ouvidos pequenos para escutar. Nenhum segredo em Winchester está a salvo do exército de pequenos espiões da pena. É tipo o Varys do Game of Thrones. O que você está vendo, Sony? O que você está vendo, Sony? Sempre falta comida, eu vivo com fome. É, amiga, vai achar que é fácil morar no Brasil. Todos morreram, mas o Mestre Bata diz que é errado roubar. Tá, então... Tá, então... Eu consegui pegar o cara mal longe para ser assassinado. Eu... 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 O quê? Então vem! Sua gente, um especialista! Sua gente, um especialista! Calma, Alwyn. Sua perspicácia é uma raridade. Quase todos veem o mundo em termos mais simples, no qual somos o sexo frágil. Uma égua parideira que explora os inocentes e você se gabando. Égua parideira, foda-se. Quanta ignorância! Defenda a sua ama! Não dá pra dar criança pra brigar comigo não, né? Vou te rasgar! Acertem esse lixo de gente! Não vai fugir de mim por aí! Que você perca o meu pariu! Você está morto, Jeffy? Eita porra! Eita porra! Então mata leão aí, otário! Eita porra! Ah, eu tomei na barriguinha. Ainda chega na hora que tá sem estamina? Tome! Tome nesse corpinho molenga. Vem, minha criança. Sussurra o que aprendeu e mamãe te dará um mimo. Aí é fome de terror, velho. Covarde! Usando crianças para espionar e roubar para a ordem. Para instruí-las. Teme uma criança aos sete anos e eu lhe devolverei um homem. Ou mulher. Mas de que servem letras se uma criança só pode escrever o nome em esterco de porco? Ou sabedoria se a mulher não pode usá-la fora de casa? Ensinem muitas coisas a Owen. Salvei a de uma vida indigna. Ela há de encontrar a luz na ordem. Assim como foi comigo. Se eu pudesse, salvaria todos eles. Mas não pode. Você corrompeu inúmeros para salvar uns porcos. Minha ordem é o único caminho. Ela pode saciar nossa sede de conhecimento. Basta derrotar a fé escrava de Alfred. O que você sacrificaria em troca de conhecimento infinito? Aí é com Odin essa pergunta. Não é comigo não, filho. Um dom imensurável. Por que recusá-lo? Não há inocência deles. Criança tem que ser criança, filho. Criança foi feito para ser criança. Criança não. Que pena. Entendeu? Ela mandou a frase do Wesley, só que é o contrário. Criança não. 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 Que pena não. Criança não. Vão falar em Pitbull. Teve um comandante no Discord. Teve um cara que foi tentar salvar de uma casa. E o Pitbull arrancou o braço dele fora. ai a falta da noticia é um pitbull com a linguinha pra fora cheia de sangue, tão fofinho o bichinho tava com fome, tadinha só deram um braço de bandido pra ele comer meu filho quer comer, não quero não daquela época não sei se funciona com cem adorariam, não consigo É difícil, né? Olha os caralhinhos. Posso colocar o NPC aqui ou tá difícil? Eu não deixo. Ei, boa! É aqui que a justiça se esconde quando se cansa? Se esconde? Essa é boa. Isso é um velório, meu amigo. Uma celebração para melhor conduzir a pena ao fogo eterno. Você ouviu. Os olhos de Hilda não eram os únicos de Winchester. Meus espiões me contam de um anjo vingador que elimina os ignóbeis. Já me chamaram de coisa pior. Saúde, Eildurbana. Significa destruidor da vida no seu dialeto. No sossego de irmãos que se foram, Minhas mãos balançam as ondas de mel. Encaro a saída. Para esperar a morte. Não tenho medo. Você está segura comigo, Danisa? Por hora. Com o tempo bom e hidromel fresco, é fácil fazer amigos. Até mesmo entre os inimigos. Só que parece mijo. Seu hidromel é inglês, Godwin? Tem gosto de mijo de gato. Na Mércia, bebíamos dez vezes isso, até esquecer nossos nomes e perder nossas calças na floresta. Isso acontece? Sempre que possível. Tem certeza de que a adaga morreu? O bispo está morto, isso é fato. E se o bispo era a adaga, então a adaga morreu. Propriedade transitiva da mortalidade, percebe? Não acredito. Winchester é teatral demais. Carpiteiras e preces exageradas. Bem, pode ir prestar condolências e ver com os próprios olhos. O funeral é hoje. Se ele apodrece, sairei com minha prata. Mas se estiver vivo, haverá trabalho a fazer. Tome cuidado, Weaver. Se em morte ele é um cadáver parrudo, em vida há de ser bem maior. Encontre-me no Ita e me informe se descobriu ou produziu um cadáver. Estava usando aquele zap nervoso. Vamos afundar o bispo que, em teoria, é o adaga. Acho que é fake news, mas vamos ver. Se o bispo virou o repasto de vermes, a prova vai estar aqui. Acho que é um cara de fake news. Só o rosto dele foi queimado. É um acidente um tanto estranho. E esse cadáver é esguio, frágil. Segundo Goodwin, Eilford era um brutamontes. Você não vê que eu estou rezando? Podemos falar sobre a morte de seu irmão? Você não tem vergonha? Me deixe. Tá bom. Te deixarei em paz, então. Quer paz? Vai à igreja. Roupas de camponês? Que inusitado para um ladro. Um estranho procurou Wemba. Seu luto não é como o deles. Wemba está sempre aqui. Ajudando os adormecidos. Cantando para que não tenham medo de encontrar o senhor. Adormecidos? Quer dizer os mortos? Wemba ajuda os monges. Cava, cava, cava. Você abre as covas. Enterrou Eilford? Você viu o Layoff? Coitado do meu amigo. Pobre. Pobre Layoff. Onde está seu amigo? Layoff? O que aconteceu com ele? Dormiu. Dormiu que nem meu cão que eu abracei forte demais. Machucaram o Layoff. Vi roupas sujas aqui. Seu amigo Layoff é um mendigo? Foi. Foi. E... Roubaram o rosto dele. Enquanto dormia. Além de roubadas, queimadas. Este funeral é uma encenação. A Ordem matou o inocente. Queimou seu rosto para deixá-lo irreconhecível. E o enterrou no lugar de Eilford. A irmã dele sabe mais do que revela. É tão óbvio. Que foi agora? Belo espetáculo vocês montaram. Mas eu sei a verdade. Como ousa falar comigo? Quando meu pobre irmão Eilford jaz frio em sua mortalha? Seu irmão é a adaga e está tão morto quanto Elf. Heresia. Meu irmão era o bispo de Winchester. Quando Goodwin chegou perto de descobrir o papel de seu irmão na Ordem. Você o enterrou. Ou melhor. Enterrou outro em seu lugar. O amigo do coveiro. E queimou seu rosto para que não o reconhecessem. Como você... Não! Eu... Você já saiba querida. Não adianta você rebater. Seu irmão não está naquela cripta. Diga onde ele está antes que mais vidas sejam perdidas. Não tirei mais uma palavra. Guardas! Eles vão bater por que? Para conversar? Como quiser. Não será nada bom para você. Guardas! Protejam-me! Eles vão bater por que? Para conversar com alguém? Então tá bom né? Aparentemente falar agora é crime nessas terras. E aí? Vocês entendem para proteger ela? Entra aí porra! E aí? Agora quero ver! Vixe! Já fica na tumba aí. E você? Mais alguma ideia brilhante aí senhora? Por que não me deixa em paz? Chega desse jogo. Onde é que está o seu irmão? Aquele é que chamam a Daga. Ele virou um fantasma. Mas vai encarnar novamente no Witten. E Alfred deixará de ser rei. Ele pretende matar Alfred? Regicídio? Jamais! O rei vai renunciar. E eu, Furt, renascido e resplandecente como o senhor, há de nos governar. Você é uma imbecil! Puta porra! Na cara assim de graça? A menina ficou sem reação. Caralho mano! Para que isso cara? Na cara de graça. Toma que é outra. Você é uma imbecil! Vamos encontrar a Daga. Vai na frente porra! de frente, é uma imbecil! Enquilma! Estou em frente! Espeça! Se você não me der a joia do Alfred, eu vou! Me mostra o que tem adiante. Deve estar bloqueada do outro lado Dê uma olhada Sony Chave, tinha uma chave A chave lá dentro Opa O rei é meu Por Deus é verdade O bispo está vivo Renda-se Godwin Vamos todos morrer Deus nos ajude Beleza, o cara me viu do nada Tá bom O cara me viu do nada Eu achei que ia ser um civil Não um guarda Ah, isso é total Os caras ficam totalmente preguiçosos Nassavam todo ano Não dá tempo de fazer um jogo bom em um ano Eu estava olhando para os civis Eu nem achei que era um guarda O guarda está protegido mesmo Eu sei lá Deus vela por ti Aí seu povo chegou E Deus fez vista grossa Quando cortaram sua garganta Por um anel de cobre Nenhum Nenhuma estrela Fulminou os bárbaros Que saíram espalhando o sangue dela Ou trigais assolados Deus presenciou tudo Deus presenciou tudo E eu o odiei Talvez o Deus de Alfred estivesse testando você E você falhou O Deus de Alfred é fraco E ainda assim Quer nos ter como escravos Do primeiro ao último suspiro Minha ordem deseja romper essas algemas imaginárias Sou um lobo em pele de cordeiro Ele assume o papel de um Deus Um caminho digno de trilhar Um lobo é um banquete ambulante para os cofos Mais um presente para você Danesa Uma verdade mortal se for capaz de encontrá-la A ordem não morrerá Com a minha morte Simplesmente Se transformará Em algo ainda pior Para todos nós Então tá bom fera A ordem não É o forte não enganará a temível filha de Loki Lhe devo minha vida Uma ironia que não me escapa Alfred Meu rei Vamos a catedral pelas ruelas Eivor poderá nos encontrar lá quando tudo for resolvido Elvort meu amor Não Chora mais Maldita Danesa Meu irmão servia a Deus Você por acaso seria a mulher da igreja que é o próximo a pouco atrás Ele vestiu um manto de morte para matar o seu rei A morte de um rei não te causa regozijo Você é infiel, é um demônio Nós temos mais perguntas do que respostas Mas se conhece essa chave talvez possamos nos ajudar Onde fica a casa? Você me tratou com bondade Mas as maquinações dessa ordem mataram meu irmão Portanto que apodreçam Essa chave abre as ruínas abaixo da casa do bispo Lá você encontrará respostas Ok isso não faz Tempo da ordem Não entrei no chão do nada aqui Huuu Análise amigos Observem o truque Mr. M Revele seus segredos Mr. M Como ele fez isso Você piscou Esse foi seu erro No momento que você piscou Elvort atravessou o chão com sua perna E agora ele se torna um Com o piso E é assim que funciona, é um piso em jogos Caso você não saiba Cadê? Eu queria muito ver o speedrun desse jogo Como é que eu quero fazer isso aqui rápido? Se é possível, que olha Você vê que tem tanto bug, deve dar para teleportar para o final do jogo Igual é o The Ringby É, o que a ordem prega é controle Todo jogo que mostra Aqui não é ordem templar ainda Mas a ordem templar é assim que quer pregar controle Do jeito distorcido deles Mas eles quer controle O que que tem aí? Eu só preciso de uma pista para achar o pai, eu acho Se bem que acho que duas Tem que matar a outra cidadã Um amor de juventude que deu errado Colocou o Bladeswiff em um convento por insistência do pai dela Lá no entanto ela encontrou um novo amor A ordem Seguindo os preceitos da ordem Com fervor intenso, ela logo acendeu ao nível de magister Aí ela vai me dar para admitir mais uma bagaça E aqui eu devo encontrar mais uma para o pai e acabou Vamos ver Opa, estou voltando aqui Templo de Mithra O alvo é Alfred Em um ramo seco do tronco do seu pai Devemos ter visto antes Alguém que chama a si mesmo de pobre soldado Está conspirando com o nosso rei Vou enviar isto a Hyde Talvez ele consiga entender Lunden e Alfred que Já sucumbiram a esse rato traidor Queime completamente o rei Antes que ele chegue as raízes Instrumentos Ah, o instrumento está morto Deve haver barras do outro lado Sempre tem Caralho, passei o negócio por baixo Eu fico com o bagulho, foda-se Beleza Queima Ai, Deus Esse bagulho está mirado aonde Ubisoft Agora fodeu tudo Aquela plantinha da adrenalina Onde a gente precisa dela Não tem mais Você tem um barril explosivo Nessa caralho Muito bom Ah, respawn não Obrigado Só tive que sair de perto E voltar Vou ficar bem na cara Para que eu não erra Não, não Não, não Decreto apagado Decreto universal promulgado Neste oitocentésimo ano Sei lá Como é que faz esse número De nosso senhor Jesus Cristo Tudo o que fizeram Foi para prejudicar Alfred Defendo a Inglaterra Ela mentiu para mim Aqui não há nada da ordem Vou cobrar de Alfred A minha recompensa Defendo a Inglaterra Contra os ditadores de fora Era nossa última grande Fortaleza nessa terra Com muitos Não só de madeira e pedra Com muitos Não só de madeira e pedra Mas de determinação Que detiver nossos antigos inimigos Por mais de quatro séculos Todavia Agora enfrentamos Uma nova ameaça Da anexas vorazes Que ainda não aceitaram Nossa supremacia Precisamos lutar Para mudá-los Ou eliminá-los Embora estejam envolvidos Em combate Nossas ordens na França E na Irlanda Estão prontos Para nosso glorioso retorno Estejam sempre resolutos Mesmo que nossa ordem diminua Nossas verdades são eternas O Pai Ok Isso não me ajudou em nada Maluco Tomei um susto Nesse bagulho aqui agora Sei lá por que Parece uma pessoa gigante Caralho Tem choque aqui Pensado já É isso É mundo aberto Só por ser mundo aberto Não adianta nada O mundo aberto Tem que ser vivo Tem que sentir Que você está no mundo De fato Uma coisa que o PSOV Não aprenda a fazer ainda A gente não fez isso Espere aí Esteja comigo Juntos rapazes O Alfred é o Pai Difícil Já queria matar ele Suspeito, hein Entre, Eivor Já estou aqui dentro, amigo Estou bem aqui Quando bandidos vieram devorar minha carne Esses inimigos cambalearam e caíram As leis da hospitalidade não valem mais, Alfred Eu cumpri nosso acordo à risca Isso é verdade Mas não confunda necessidade com amizade Você é um homem de palavra Um homem de Deus De fato Pauto minha vida no exemplo dele Gudwin Leve a única prata que cabe a seus navios, dragão Um lembrete do sacrifício de Cristo E da nossa caridade Esse é o peso que me prometeu em prata? E ainda lhe faço outra oferta Viva em paz aqui conosco como cristã Ou morra pagando um campo encharcado de sangue Tudo que você tem a perder é a vida eterna E se eu recusar as opções? É uma oferta de esperança, Eivor De um propósito maior Para além desta vida Seria tolice recusar Caro rei de Wessex Seu reino findará Os corvos vão de bater asas Até que seu trono se esmigalhe em pó Você se enganou, Gudwin Para essa Não há salvação Isso nem desconta, amigo Quatro guarda-bosta Teve uma chance, miserável Mas eu não quis Ficou putinho? A cidade Atenção Atenção A cidade está em alerta Se te virem, atacarão Tem alguma diferença para isso Do que eu já estou passando o jogo inteiro Eu estou literalmente andando Andando Sem fazer nada na cidade Encapuzado E eu já sou atacado Só de me olharem Tem alguma diferença Os caras não jogaram o jogo deles Eles não sabem como é que funciona As guardas Eles não sabem De verdade Eu vou fugir Com o estilo Espera aí Só para encarnar O roleplay Vamos achar um lugar aqui Vamos ver se tem Não vai dar Nem tem como fugir por si aqui Infelizmente Vamos ver se tem Não, 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 não. . 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 depois de uma cena de perseguição, não, fuga de um Assassin's Creed antigo, vai precisar ver a trilha sonora e ficar tocando, o cara é louco Ai meu bracinho ta doendo, ainda bem que hoje eu treino perna, porque meu deus, eu não tenho braço não Apoio 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 FEMHIR TOUPEIRA De novo essa galera aqui discutindo, mano Ficou um poeta lá de novo O Sigurd já tá aí, mano E lá vamos nós Ai, que insuportável O que você fez quando encontrou seu tecido de vela? Eu confrontei ele e exigi prata Porque ninguém vai comprar um tecido com os rabiscos de tinta do Holger, certo? Eu peço apenas para ser paga pelos bens que foram roubados de mim Mas ele se nega Então Holger pegou uma coisa que era sua e a desfigurou Agora você deseja ser paga por esse objeto Eu entendo de bem? Está correto Holger, o que diz em sua defesa? Há poucos dias eu achei uma pilha de detritos mofados debaixo das docas E recuperei o que eu consegui Eu queria usar como tela, entende? Para servir de veículo às minhas novas obras O tecido estava em tal estado E tão escondido de vista Que presumi ter sido descartado Mercadoria abandonada Entendo Meus motivos foram honestos, hein, vó? Um ladrão teria a audácia de ostentar o fruto do seu crime? Duvido Eu peguei o que era lixo em decomposição Mas cá está ela dizendo que roubei e desfigurei o que era dela Ser rouboa Que absurdo Ser rouboa O único crime foi ter dado uma vida nova e brilhante a algo feio e decrépito Mas não é seu Entendo, você acha que Gudrun está pedindo injustamente a devolução do que ela jogou fora Isso Exato Era só você pedir para ela, amigo Tudo bem, já ouviu bastante Eu podia ter obtido algum lucro com aquele tecido Holger me roubou esse ganho futuro Aquilo ia para o lixo E agora faz parte de algo maior O que eu fiz no mínimo aumentou o valor dela Você devia me agradecer Ah, você vai ver como eu vou te agradecer Quietos Me deixem falar Ela está certo, né, velho É tão óbvio Após deliberar com cuidado, fica claro que... O que é isso? O que está fazendo? Humm... Roger e Gudrun estão em Desacordo Eu queria achar uma solução Esse dever é meu e apenas meu Eivor Você sabe disso Afaste-se Você não estava aqui, irmão E eu não queria te incomodar Uma desculpa esqualida para a tamanha afronta Deve ter sido bom Você já terminou de cantar, Carl Scalder Meu yaw, como eu dizia Pare! Basta Eu já ouvi mais que o bastante Para fazer meu julgamento Desde que eu te conheço, Hulger Você torna as palavras em mentiras Você debilita a mente das crianças E ilude a mente dos homens Eu fui tolerante com você Por anos e anos E em vez de se manter grato Submisso como Hulger O mentiroso, você afunda mais Você se tornou Hulger O ladrão Que personagem ruim, meu Deus do céu O valor de um único tecido Trinta vezes Em prata É minha decisão Eivor, por favor Isso não parece injusto Ai, Deus Por quê? Olha a cara do corno Eu não sei se você vê a cara dele Eu vou tentar mostrar para vocês Olha a cara Olha a cara Olha a cara do corno Olha ali Então, Aivor O que você tem que dizer sobre isso, cara? Fala aí, velho Fala aí, fala aí Fala aí Você contra mim, Aivor Fala na minha frente Que você contra mim Sua glória Você é o cara da glória Faz aí com sua glória É injusto, amigão Vai tomar no seu cu Sigurd A punição deve ser proporcional ao crime A sua sentença é cruel e injusta Cruel e injusta? Oh, não Seu raciocínio está às avessas Eu sou a definição do que é justo E do que não é Eu sou seu Yao A fonte de todo o certo e errado O senhor da justiça neste lugar Sem hierarquia Sem ordem Sem uma cadeia de comando A vida não subsiste O caos reinará Você compreende? Como meu irmão, Iyal Você tem meu apoio, Sigurd Mas diante de uma injustiça Eu tenho que me manifestar É, porque a gente não passa por não, amigo Em toda a sua vida Você nunca aprendeu a segurar a língua, Aivor Nem a se submeter a quem é mais sábio que você A sentença está dada Trinta vezes o valor do tecido de vela Sem mais Obrigado, senhor, por ter nos ouvido Asegure-se que a sentença Se cumpra exatamente como eu disse Caso haja necessidade Não fale em me chamar novamente Top 10 personagens dos animes É, se a gente apoia a ser ele vai ficar puto também É, é, coisa, cara É muito mal feito Eu vou aceitar nessa pose Não vai, dá licença E aí, vai me tirar daqui de novo? Me tira aí Cadê? Me tira aí Na cutscene é machão, né Na cutscene todo mundo é machão Fora dela, ninguém faz nada, né É, se foder Saudação Quero te agradecer pela sua decisão, Aivor Por intervir quando o Sigurd não o fez Apesar do que aconteceu Pobre homem Nunca ouvi tão revoltado e imprudente Você já tinha visto esse lado dele? Raras vezes Houve momentos em que ele estava angustiado Preocupado Com medo Pô, e Aldi White Run é muito melhor que esse cara aí, velho Nunca Jamais nesse nível Vamos fazer o melhor por ele Enquanto cuidamos dos nossos Somos a melhor esperança dele Se não for tarde demais Enquanto isso, seguimos em frente A Ordem foi eliminada em Winchester Mas não somos mais bem-vindos lá Meu contato não era ninguém menos do que o próprio Rei Alfred A Ordem o queria morto Ele revidou O Alfred A linha entre amigo e inimigo é tão permeável Não foi bem-vindos lá em Winchester Não foi bem uma aliança, né? Não foi uma aliança aquilo ali A gente saiu de fugitivo da cidade, velho Mas é ok, né? Então, o Baldrige nem lançou ainda, né, Tom? Não sei se eu vou jogar ele esse ano ainda, velho Tem que ver como é que vai ser minha vida pós-casamento com mudança e tal Quero ver o mapa da aliança Não vou prometer nada, velho Mas o jogo nem lançou ainda Bom, agora faltam dois lugares Eu vou deixar pra fazer outro dia Mas deixa eu só pegar o briefing desse daqui O que está havendo em Gloucestershire? Talvez tenha percebido que o Gunnar simplesmente sumiu da forja Ele viajou para Gloucestershire em busca de uma esposa Esposa? Nada, velho Está apaixonado Ai, Deus Quando isso não acontece com o nosso querido ferreiro apaixonado? Mas tem um ponto positivo Ele pediu pra você ir junto Na busca por uma esposa? E cuide para que ele não faça papel de trouxa Creio que ele ache que a sua presença melhoraria a imagem dele O que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver com a aliança? Está bem, vou cuidar do Gunnar Nem que seja pra trazê-lo de volta inteiro Muito generoso da sua parte Vá para a cidade de Gloucester Ele já está lá Ai, Deus Me dê forças Que bacia-se Você acha que ninguém está te vendo aí não, velho? É porque você fica parado no ambiente que ninguém está te vendo não Deixa eu só falar com o Heaton ali, velho Olha o retardado aí E aí, maluco? Vamos? Vamos? Eu e você agora Vamos? Luto com uma mão para você Cadê? Cadê? Cadê aquela marra toda? Vamos aí, maluco Vamos brigar Qual foi? Hã? Vamos? Frouxo Estou ligado que o pensamento dá certo Mas o cara é o ferreiro foda Não é um nobre Sei lá onde Vou falar com o Heaton aqui Estou muito grato em ver que Bassin voltou Há muito mais que desejo aprender com ele Não é tipo fazer nada Eu livrei o Winchester da ordem Mas para isso tive que trabalhar com o rei Alfred O pobre soldado levou você até o rei de Wessex? Que coisa mais estranha Ele ou ela está brincando com você, parece Eu tenho que ir Então vai em paz Nossa, tem mais uma coisa que eu quero fazer antes de dormir Primeiro é da level up, né? Importante E aqui na ordem Vamos matar a jovem aqui, velho Que é só o que me falta Ela está... Nossa, está longe, hein? Vamos lá Fazer só mais isso E a Mimir Depois disso não tem mais ninguém da ordem para matar sem ser os devotos, velho Mas os devotos, né? Esse é chatinho, porque tem que encaixar no mapa e não sei o que É uma frescura, então nem garanto que eu vou matar todos, velho Porque, né? Todo o resto já foi trampo o suficiente, já Porque o jogo falou desde o começo, ó Você vai ser caçado E nenhum deles vem atrás de mim Então eu não vou atrás deles, velho Eu lembro que tinha uma mecânica assim no... Acho que no Odyssey, que você era caçado por mercenário ou algum tipo Mas nesse aqui do Valhalla não está funcionando não, velho Se eles copiaram o código Não está funcionando O lado contrário ali Mas é quase por aí, João É quase por aí fácil Eu vou te forçar a fazer essa side quest que não vai te ajudar em nada Não influencia em nada na história principal Não tem nenhum impacto Todo NPC faz nada nas missões principais Não, não tem nenhum impacto Não, não mudou nada É só enrolação, mano É o mesmo jogo que eu tenho Eu vou defender porque eu sei que é verdade Tem as minhas coisas positivas que eu já elogiei Daquela side quest de Valgasberg, mas As negativas, com certeza, são muito maiores E até agora a gente teve zero do negócio de assassino Zero O Eivor não é assassino, como eu já te falei mil vezes Ele tá aí fazendo o papel da ordem Sem parar Não tem nem sentido essa porra Bom, você morreu, senhora Uma fatalidade aí, realmente O arcebispo nunca desconfiou da heresia Eu guardava segredos enquanto arrebanhava fiéis Parecia tão devoto Meus olhos sangravam por ele Porém, pelo Deus dele, eu nunca senti esse amor Não o que eu sinto pelos deuses antigos Os verdadeiros Nossos criadores ancestrais Você vivia uma mentira, então Lançou sua honra ao mar Quando revelei ao arcebispo Meu verdadeiro credo Ele ficou horrorizado Tive de silenciá-lo Esse silêncio voltou pra te buscar Nem todo alvo da ordem tem uma história gigante por trás Só que tipo, a gente acabou de fazer uma missão Que era desses três alvos aqui Esses três alvos aqui E esses três alvos tiveram mais desenvolvimento de personagem Do que essa daqui E eles são um rank a menos do que ela Não faz sentido Nossa, ela me deu a informação de todos os devotos Gente Gente É, quem que vai me dar pista agora do Nossa, eu vou ter que Nossa, eu vou ter que matar todos eles Ai, Deus Eu vou ter que matar todos esses caras Pra ter a chance de ganhar a pista do pai Ai, vamos lá Vai, foda-se Não tô fazendo nada, né Que pariu, velho Ai, ai É, eu vou ter que demorar o Spock aqui pra dormir ainda Se eu deixar isso pra fazer outro dia, eu não vou fazer Ainda bem que minha mãe disse que eu não sou todo mundo Ainda bem que minha mãe disse que eu não sou todo mundo O cara deve ter cabeçado o continente no período que eu fiz o Fast Travel Porque facilitar, né Cara, eu tô perigoso Depois de você jogar 60 horas no jogo e você não zerar, é assim, não dá né, vou ser sincero. Também falei né, o que a gente presente o bagulho, se você não zerar é mancado. Tente acompanhar, Gol. Pô, agora mandou uma bang mano, fui bangada. Não consigo ver nada. Vai! É, ele me deu um. O cara está me tirando Está sendo isolado aqui Que isso, cara Não consigo escrever Eu não entendo nada falando de artefato Quando tu perfura a entrada O cara Eu não preciso jogar Black Legend Joguei o Rogue É o mesmo jogo Bah De volta o gaúcho Continuarei implorando Até encontrar o perdão Pois vai girar e girar Até abrir um abismo no chão É aí que você se engana Porque o que aconteceu A partir do Assassin's Creed 3 No Assassin's Creed 3 Que os caras fizeram a mecanica de barco Aí eles falaram Pô, a galera adorou a mecanica de barco Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo Aí eles copiaram isso com o Black Flag Só com uma maneira muito mais expandida Só que qual foi o erro deles Na minha humilde opinião de merda É no meu gosto, desculpa Mas vou dar a minha opinião Não tenho muito o que fazer quanto a isso O Black Flag O protagonista Ele não é da ordem dos assassinos Ele simplesmente achou a roupa de um cara morto E falou, vou usar esta merda Mas foda-se, senão eu sou da sua ordem Abre aquele abraço Mesmo ele tendo ligação com o cara que aparece no 3 Que é o Hayter Essa galera toda aí Ele não é de nenhuma das ordens E só caga no jogo inteiro pra mim No Rogue, pelo menos você joga com o Templar Que é uma coisa diferente Ah, depois... E no Rogue, como você joga com o Templar Já é uma ótica diferente Mas é exatamente o jogo do Black Flag É totalmente focado em barco Tem os mesmos negócios de eventos na água É a mesma coisa que eu fazer pra grindar Sim, tem assassinos perdidos na China Não é E assim é tudo o Sin's Creed Eles vêem o que a galera gostou E copiam pro próximo de maneira pior Ah, fizeram o Orange A galera gostou do mundo aberto Que a gente adorou na época Ah, vamos copiar pro Odyssey Beleza Ah, gostaram de tal coisa Vamos copiar pro Valar Eles jogam na zona de conforto, eles não tentam se arriscar Não mais Tem assassinos perdidos na Rússia também, se não me engano Em 2D Bom dia, macaco! Cheguei amigão Cheguei amigão Cheguei amigão Você pega a venena Ah 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 Sem estaminos Sem estaminos Sem estaminos Sem estaminos de novo Sem estaminos de novo Socorro Agora não vai demorar Não vai tomar nada não Ah 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 Deo Ah 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 É muito tosco. Conheci um homem que eliminou todos os ratos de Lunda com paciência. Eles o amavam e ele os amava de volta. Viviam em liberdade, mas passaram a vê-lo como escória. Ratos gostam de certa liberdade, mas se alimentam de merda. É a liberdade dos covardes. A Valhalla dos subjugados. Então tá certo, amigão. Faz silencio aí agora. Próximo! Esse cara podia ficar parado, né velho? Se ficar assim parado, vai ajudar tanto. Enquanto eu estou dando flash travel, eles estão andando. É, mundo vivo. Eu estou aqui no limbo e os caras estão vivendo lá. Que coisa, não? Que coisa, não? Que coisa. Que coisa. Vamos lá, até o cidadão. Não tem nada de vergonha. Não dá pra juntar todos os devotos num lugar só e a gente pede pra eles de uma vez? Falou torrão, boa noite, bom descansos, olha pra presença. Só matar esses caras dos devotos aqui eu também já vou, hein. Já tô cansado, tem essas resps por olho. Vamos ver se eu mato as duas druidas que faltam na próxima live também. Que aí eu pego a Excalibur aí pra gente ver como é que é. Só por, já que eu já matei quase todo mundo da ordem mesmo. O problema é matar o pai, porque não sei se tem que matar ele na história. Não sei se tem que matar ele. Mas, vai ficar mais esquerdo. Ai, cara, vamos caminhar com os dois, né? Ah, não precisa ir embora se eu. Ah, toma a segunda vez. Ah, não precisa ir até a outra vez. Ah, não precisa ir embora mesmo, é pano mais tarde, mas dá pra ele. Não precisa ir embora, né? A final vez, eu continuo se né, eu estava pronta. E assim eu sei que se eu for o palco aqui. Não sei que antes de você ir próximo, mas ele perdeu toda a sua vez. Não precisa estar até lá. Cadê o Kera, meu? Caramba, você foi para onde nesse Festwork deu? Meu amigo Caramba ali e o cavador está deslizando de longe e o cavador está deslizando de longe o cavador está deslizando de longe o cavador está deslizando de longe não toca mais música parece que eu mutei a música tantos homens de deus adornados com ouro e prata é de cegar qualquer um estamos mesmo cegos lênios era nosso único reino ele tinha visão e lutou ao lado de artúrios artórias desde então estamos cegos falta pouco tem alguém agro comigo ainda se não tem ninguém agro porque eu não consigo tem um cara ali está correndo loucamente mesmo tem alguém me atacando e aí e aí onde você está amiguinho eu vou dar fast trust e vai aparecer na puta que pariu volta poucos e aí e aí vamos lá vamos lá ver onde o jovem está e aí 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 Ops Geralmente uma mina dessa que me dá hit kill Solado lixo Falta 4 eu acho Vamos lá Rapidinho Aonde você vai a luz do sol não chega Vá se afogar em pelas desistentes Seu nome junta carrancas Morte ligeira Seja qual for está maculado Para sempre Meu nome é Horsa Deixei prata na porta de casa Por favor Faça com que seja esbanjada em Privolidades Tá você se foi Aqui é assim João Só trocando aquele papinho cabeça Com o morto Se precisar de ataque stealth nele seria tão mais rápido Tchau 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 Deixa eu botar meu level up aqui Deixa eu botar meu level Deixa eu botar meu level Deixa eu botar meu level up aqui Deixa eu botar meu level up aqui Deixa eu botar meu level up aqui Falou na ele, boa noite, vamos conceder Ah, eu não queria que seja um papelzinho Galo, sem estamina, sem estamina Ih, ficou puto Ofa nos traiu, Pindeira Agora rastejamos em busca de restos Dos farelos que vocês deixam pra trás após os saques Você bem queria ser conquistador, um Drenger Sim Fervéu, parado pela espada Mano, é muito genérico essas falas dele, leva pra lugar nenhum Ai ai Kits 3 apenas Falta 3 Ah, é isso, tem que fazer né Só pra pegar a Excalibur, eu quero ver como é que ela é O Missioneiro eu acho que não vou pegar não Afinal não sou o Thor É só pra pegar o Thor Bom, pelo menos esse aqui não andou muito né? Esse ataque é muito bosta O que é isso? Eita, fui varado Eu tento acompanhar Falta dois Por que? Por que? Por que? Todos perdidos? Principalmente você Arthur O Rieta, Ostren e Setare Eu servi aos verdadeiros deuses Os antigos Ser morto por vós É uma honra A minha morte É minha glória Se você tá dizendo, então tá bom né? Bom que sobrou agora os faquinha É rápido de matar Os caras com valor mais alto de poder É muito chato Demora muito tempo Não dói mais ficar apertando sem parar o ataque Do que lutar com os caras Não dói mais 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 Parem o cavalo! Por que? Eu gostei do cavalo! Parem o cavalo! Pobre o cavalo! Eu acho que tem que sair com o cavalo! O que que ta brigando aqui? Um bandido com os guardas? Foi aquela pessoa! Matem! Boa sorte aí, galera! Vamos pegar ele aqui na curva, hein? Nada aí, cavaleiro. Vamos pegar ele aqui na curva, hein? Como é que você funciona? Como é que você está nas ruas? Vai! Esses caras brutos da espada. Esses caras brutos da espada. Falta um. Seja quem for, vete a glória em declínio. Cadê, cadê, cadê você? Onde você está, amiguinha? Longe, bem longe. Nossa, bota longe nisso, meu Deus do céu. Por que você tem que estar tão longe? Por que toda essa área estava assim, velho? Olha o que eu fiz no... Ah, sei lá. É o mais perto que eu tenho aqui, mas ali é muito longe. Mais longe ainda. Então acho que vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Vamos lá. Só deixa do outro lado ali, da hora. Bela! Rec pra dentro! Bela, pra dentro! Não, vou pegar esse último cavalinho. Vamos lá. 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 Já vejo o desafiante Mais um espadão Já vejo o desafiante Vai demorar É comum eu acordar tremendo e suando nas minhas andanças Eu espero que isso termine Fervéu, os Trolls aguardam É, mesmo matando todo mundo ainda não tem a última pista que falta aqui Então, é, continuar a história para encontrar para passar uma pista Infelizmente, terei que continuar a história Para descobrir quem é o maldito Eu acho que dá para eu carregar alguma coisa para o Heighton Para ele dar uma pista depois Só para adiantar meu lado Achei que era o Bobby D Que estava aqui na forja Porque o outro cara estava fora Ah, ele quer o... Eu tenho que ir Então vai em paz Ele quer todos os medalhões, né? Ok, amanhã... Se for jogar, a gente tem que achar o último Falta só uma pista para achar quem quer É, continuando por ter calor Seja perdidação Ah... Seja